Vamos trazer agora o Leandro Santiago ao vivo, porque ele está lá no batalhão de polícia ambiental para explicar para a gente como é que vamos, por exemplo, vamos reforçar para as pessoas e também qual é a orientação para que a população, quando encontrar um animal como esse, o que deve fazer ou não fazer, que é o mais importante, né Leandro? Boa tarde. Oi Wilson, boa tarde para você. Dê aquela orientação que a gente já falou, por exemplo, meses atrás, quando a gente falou do caso da jiboia lá no clima bom, é não toque, não se envolva. Mas para reforçar esse recado, eu estou aqui com o sargento André Ramos do BPA, que vai dar mais detalhes. Sargento, boa tarde. Viu um animal desse, não toca, né? Explica para a gente. Boa tarde. A recomendação que o batalhão ambiental sempre faz, está sempre divulgando nos meios de comunicação, é que se se deparar com algum animal silvestre, qualquer que seja ele, é interessante que entre em contato conosco, porque, como a gente sempre afirma, temos a equipe especializada para fazer cada tipo de resgate, porque cada animal requer uma demanda diferente, né, para capturar e para fazer a remoção com segurança. Então, é a dica que a gente deixa sempre em contato com o batalhão e evitar manusear diretamente o animal. Não alimentar também, né? É um hábito comum, infelizmente, das pessoas de querer achar bonito, alimentar o animal, e esquece que isso vai criar um vínculo, certo? De um animal que é silvestre, que é do meio natural, e essa forma de achar que está fazendo bem, alimentando o animal, na verdade, vai estar prejudicando mesmo e todo o ambiente do seu entorno ali. Agora, a gente estava conversando antes de entrar no ar, a matéria do biólogo fala que o macaco é visto em Alagoas, mas naquela área ali não é comum o macaco bugir? Explica para a gente. Isso, para a gente do batalhão ambiental também foi uma surpresa, né, encontrar um primato desse porte aqui tão próximo da área urbana. A gente tem registro do mesmo na exec de Murici, que é uma área de preservação ambiental muito maior, mas a gente não tinha esse tipo de registro aqui próximo da capital alagoana. Para a gente também foi uma surpresa que nós estamos vendo a melhor forma de capturar esse animal, realocar ele para um outro ambiente, onde ele não venha ter esse contato direto com as comunidades, no caso aqui do Lindóia. Qual que é, nesse caso, uma força-tarefa para ir atrás dele ou deixar ele por lá enquanto não acontece nada? Nós estamos visitando a comunidade, fomos agora pela manhã, vamos voltar no final da tarde, estamos deixando o contato para que caso as pessoas avistem novamente o animal, entrem em contato conosco, a gente vai ver a melhor forma em parceria com o IMA e com o IBAMA, até porque nós temos que ter aí um veterinário, um biólogo acompanhando, para ver se ou com armadilhas ou com algum tranquilizante a gente possa fazer essa remoção com segurança, caso a gente reforça, ele venha novamente a invadir, a entrar, digamos assim, na comunidade, tá certo? Até porque ela tem um trecho de mata muito grande que é o habitat desse animal tranquilamente. Agora, a gente ouviu na reportagem pessoas falando que foram atacadas por ele, que ele atacou galinhas. É hábito desse macaco atacar pessoas e animais? Qualquer animal silvestre, ele estando com dificuldade para manter a sua alimentação, a sua dieta, vai procurar, certo? De outras formas, suprir essa necessidade. Então, não é comum, mas pode acontecer de um jacaré, de uma cobra que entra num galinheiro, de um macaco, né? Como essa espécie aí, por falta de alimentação no seu habitat natural, acabar justamente indo buscar próximo da comunidade, próximo da área mais urbana. Pessoa que precisar ver um animal e contactar o BPA, como é que faz? Nós temos o 190, pode ser feito por ele o contato direto do COPOM, e temos também aqui o WhatsApp do batalhão, que é o 98833-5879. Esse é o contato direto, a gente tem aqui 24 horas, a gente recebe todas as demandas, tanto da capital como do interior, porque a gente vai atender todos os municípios do estado. Então, é o nosso telefone, é o 98833-5879. Tá certo, obrigado pelas informações. E aquele recado, né, Wilson? Animal silvestre, como disse agora o sargento, não toque. Muitas vezes, às vezes, é um animal fofinho. Por exemplo, um bicho preguiça, ah, é inofensivo, não vai fazer nada. Não toque, mesmo assim, porque ele tem garras, pode machucar você, você pode machucar esse animal, que muitas vezes não tem culpa de estar lá, como disse o sargento. Muitas vezes, o bicho homem afeta o ambiente dele, ele fica sem alimento e vai atrás do alimento em outros locais. Ele é o menos culpado disso. Então, qualquer problema, chame o BPA, liga pro 90 ou liga pelo WhatsApp, que o sargento falou aqui agora. Mas não tente fazer isso por conta própria, por favor. Volto com você. E aí Obrigado. Obrigado.